A caminhonete foi localizada pela polícia durante uma abordagem na MG 050 em São Sebastião do Paraíso. 7h05 da manhã abordamos essa caminhonete Nissan, paraca de Belo Horizonte. O condutor transitava de sentido Belo Horizonte a São Sebastião do Paraíso. Foi abordado aqui na balança, na MG 050, caímos 400. E ao verificarmos a documentação tanto da caminhonete como do condutor, constatando que a caminhonete tinha queixo de furto e roubo ocorrido na data de ontem, por volta de 13h30, lá na cidade de Belo Horizonte. O motorista de 30 anos e o passageiro de 25 disseram para os policiais que não sabiam que o veículo seria furtado. Alegaram que pegaram essa caminhonete lá em Belo Horizonte, de um conhecido lá de Belo Horizonte, ia trazer essa caminhonete para São José do Rio Preto, que o proprietário dela veio na frente num caminhão de mudança. E ele estava trazendo a caminhonete para esse proprietário. E de lá ia voltar de ônibus. Um dos ocupantes da caminhonete já tem passagens pela polícia. O condutor da caminhonete não tem passagem. Contudo, o passageiro tem uma passagem por furto e três passagens por trafo de drogas. Muito bem. Olha, imagens da TV Sudoeste, de São Sebastião do Paraíso. Você viu aí o Sargento Prats, né, falando com a TV lá e mostrando que o passageiro já tinha passagem.